No episódio anterior levamos nossa tripulante para fazer um tour por Pádua e Veneza e também os preparativos para retornarmos ao Brasil. Nesse episódio vocês vão ver os últimos detalhes para tirarmos nosso barco da água. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha o povo, olha o povo como está. A gente está todo encolhido aqui. Está todo mundo encolhido. Unidos aqueceremos. Unidos aqueceremos. Escola de samba, Unidos aqueceremos. Vem aguardar. Unidos da Quiódia. Unidos da Quiódia, para Fredo. Aqui não tem uma batedeira dessa, né? Boa batedeira. O trafano. Na batedeira essa não fica sem bolo, né? Não, aqui a gente não faz o pesado. Tudo por um morango com chantilly. Eu comprei sem querer o chantilly. Vou fazer. Ó. Gente, essa é a realidade. Essa é a realidade antes de subir o barco. Olha isso aqui. Essa bagunça. A gente está limpando já esse quarto aqui. Vamos dar uma dividida nas coisas. Deixar todos os porões tudo aberto para arejar. Vamos dar uma geral aqui. A vela está ali dentro. Está ali no sofá. Estou ficando doidinha. Doidinha com tanta bagunça. Eu não gosto de bagunça. E ver o barco desse jeito me parte o coração. Mas a gente está botando tudo em ordem. Abrindo o que pode abrir para deixar ventilar, arejar. Por causa da umidade, né? Que dá mofo. Essa é a nossa maior preocupação. Mas vai dar certo. Faltam poucos dias e a gente vai deixar o mais organizado aqui possível. E o barco é uma coisa interessante. Pelo fato dele ser pequeno, tudo tem o seu lugar. Qualquer coisinha que você tira do lugar já vira uma bagunça. Uma zona completa. A gente acordou cinco e meia da manhã para subir o barco. Porque a gente tem que passar por uma ponte que abre às sete horas. Então, acordamos às cinco e meia, são seis horas. E a gente está indo lá em direção à ponte. Demora um tempinho, uma meia hora até a gente chegar lá. E a gente tem que estar antes das sete, porque se eles veem que não tem nenhum barco para atravessar, eles não abrem a ponte. A gente tem que fazer isso por conta da maré, porque é muito raso para o lado de lá. Então, a maré agora está alta. E aí, a gente vai atravessar para o lado de lá para subir o barco e deixar o barco no cantiere. Adivinha quem estava aqui às seis horas da manhã? Nosso amigo, Domênico, que está indo com a gente. Sem palavras. Está escuro ainda, nem amanheceu. A gente já está indo lá em direção à ponte. Está um pouco frio. Pouquinho. Pouquinho. Olha, eles saem para pescar logo cedinho. Ponte abriu. A ambulância grita. Ai, ai, ai. Tchau, Kyoja. Passamos pela ponte. Tchau, Kyoja. Passamos pela ponte. Já chegamos aqui no cantiere. Cantiere é uma marina de serviço, que é onde o barco vai ficar esses próximos meses. E às duas horas da tarde, eles vão subir com uma grua, vão colocar o barco no seco. E enquanto isso, eu estou terminando de arrumar as coisas dentro, deixando as coisas mais organizadas possíveis. Tenho que fazer uma limpeza ainda dentro do barco. Mas já está tudo bem encaminhado. Deu tudo certo. O Domênico veio com a gente. Ele estava, 6 horas da manhã em ponto, ele estava lá na porta do barco, para fazer o canal por dentro aqui, o percurso com a gente. Que é um canal meio, um pouco complicado para quem não conhece, tem muito bastio, né? Então ele veio com a gente. Como centro, o Domênico, a gente não tem palavras para agradecer tudo que ele fez pela gente nesses meses que a gente esteve aqui. E é uma pessoa muito querida. E é o nosso amigo agora. Se tornou nosso amigo e já sempre será. Porque o que ele pôde fazer para ajudar a gente, ele fez. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estou presto esta matina? Estou esvelhado a 5. Estou esvelhado a 5. Estou esvelhei a turquês. Bem-vindo a percurso. AntesIO morrendo um prosieco em Sandro e fazer uma... Uma merenda? Uma merenda, aí ó. Tomou seats. Já é isso? Vamos, vamos ir um carebbe. Um padrinho! Olha o padrinho dos meninos, ó! Está na glória. Essa foi a ponte que a gente passou A gente veio dali Esperamos essa ponte girar, abrir E fomos pra lá Agora a gente tá indo Pegar a chave do apartamento Do Airbnb que a gente alugou por dois dias Já que o barco vai ficar no seco Então a gente fica melhor lá no apartamento Então estamos indo lá pegar as chaves Olha o serviço Estão tentando tirar a capa Querem tirar a capa do motor São oito e meia da manhã E a gente vai fazer a merenda A merendina Com prosequino O que é isso, amor? Eu tô no nato umbriaco Como me diz minha filha Sou no umbriaco Um prosequino Um prosequino Sim, um prosequino A outro é merda Um prosequino A gente vai ver a cinco e de matina Viva! Olha a salute! Viva! 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 Acabaram de avisar que às duas horas Eles vão vir com a Gru aqui pra subir o barco Enquanto isso a gente tá dando uma geral aqui Olha o estado do barco Eu vou mostrar aqui as cabines E vou mostrar lá fora Olha o nosso quarto A gente já abriu tudo aqui embaixo Pra ventilar Vai ficar tudo aberto Os armários também pra arejar O banheiro ainda faltou arrumar Aqui vão ficar as almofadas Da sala Ali estão as nossas roupas Que já estão ensacadas Ainda tô levando roupa pra lavar Essas que é o Rion's a gente vai levar E aqui nesse quarto Vão ficar as bikes Mas também tudo aberto Agora olha que fora Olha os caparoços Os pescadores de bóngole Aqui tá o nosso colchão Que tá secando por enquanto A gente já tirou a bimine Já tirou a nossa capota E essa é a grua Que vai subir o barco Vai ficar igual aquele barco ali Aquele barco ali tá pintando o fundo Vai descer Depois que ele descer a gente sobe Que isso amor? Pouco lavouro Ah sei Até se eu estou descansando É porque é hora do pranzo É hora do pranzo Estou empranzinado Olha lá o barco Descendo Daqui a pouco Depois que ele descer A gente vai É a nossa vez de subir A gente tem que tirar Os dois estais de polpa Pra poder vir a cinta E pra subir o barco Mas dá um desespero Não dá um friozinho na barriga? Ele tá ansioso Tá ansioso Tá nervoso Brincadeira A gente já Eles já estão colocando a cinta A gente já vai subir o barco E vamos ver né Se não dá paura De ver o barco voando Porque acabou de descer um E a gente viu Falando Olha tem veleiro voando Aqui em Quiódia Mas é bem seguro Você já viu o veleiro voar amor? Hein amor? Vai ver agora? O seu? É Se você ver sua casa voando Não é fácil não Vai ser bom Porque a gente vai ver também Como é que tá o fundo A pintura E quando a gente descer A gente vai pintar de novo Pra fazer a próxima temporada Porque provavelmente O próximo inverno A gente deve estar na Turquia Então O barco deve ficar na água direto Em mais de um ano Então vamos deixar tudo oposto Amor Você já viu o barco voando? Olha o nosso barco voando Olha que legal Olha lá Olha lá o Fólume Olha o Fólume voando Já viram o veleiro voar? Primeira vez que vocês estão vendo Né então O Fólume tá voando aqui Em Quiódia A gente tá comentando Que a nossa tinta tá boa Fazendo sete meses Que o barco tá na água E Ela tá bem limpinha Depois de doze horas De muito trabalho A gente subiu o barco Deu uma organizada No barco Amanhã a gente termina E a gente veio pra esse apartamento Como o barco vai ficar no seco Né A gente alugou um Um AirBnB Aqui pertinho De um amigo nosso Apartamento super bonitinho Olha Uma sala Gostosa Uma cozinha Boa Excelente E aqui a gente tem Um quarto Um quarto aqui Um quarto aqui Um banheiro Eu vou lavar roupa Que tem um lavador aqui E um outro quarto aqui A gente vai ficar aqui dois dias É... Amanhã a gente vai voltar lá pro Cantieri Terminar de arrumar o barco Terminar de fazer as malas E ir embora pro Brasil Próximo episódio vocês vão ver a saga Pra voltarmos ao Brasil E também um passeio Pela cidade de São Paulo Não percam Está imperdível Se você ainda não é inscrito No nosso canal Aproveite Se inscreva E toque o sininho Pra ser notificado Toda vez que um vídeo novo For ao ar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho